Item 5, processo 48.500, 3, 9, 5, 1, 2, 7 e 19. Resultado da audiência pública número 48 de 2011, instituídas com vistas de acolher subsídios à proposta de regulamento que trata da constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 3 de 6 de 2011, a SCFF emitiu a nota técnica 202 com proposta de submeter à audiência pública o regulamento que dispõe sobre a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição. Em 6 de 9 de 2011, na 33ª reunião da diretoria, foi aprovada a instalação de AP por intercâmbio documental no período de 9 de 9 de 2011 a 10 de 10. Em 10 de 1 de 2013, mediante nota técnica 1, a SCFF apresentou a análise do resultado da referida AP, bem como a primeira manhã se propõe no novo menu de resolução normativa. É o relatório. Tem uma apresentação, Tegro, se vocês acham necessária? Acho que é bom. Quem faz? É bastante curta. Bom dia. É uma satisfação estar aqui apresentando a SCFF, nessa apresentação desse projeto da norma de garantias, que é um projeto antigo já de alguns anos, e já passou por várias vãos, envolveu várias equipes na nossa superintendência, e a gente acha que é um projeto muito importante para o acompanhamento do monitoramento das empresas do setor elétrico, ainda mais nesse momento que a gente está agora, 2012 foi um ano marcante nesse sentido, na gestão das empresas, com a MP577, com as intervenções, com o pedido de recuperação judicial da CELPA, e nesse contexto que se insere a disciplina das garantias, que a gente vai, com essa norma, a gente pretende sistematizar essa tutela e fortalecer a nossa intervenção pontual nesses casos, para não chegar num ponto de uma caducidade ou numa intervenção, poder intervir pontualmente ao longo da norma. Então, a gente fez uma breve apresentação, de acordo com o pedido do Dr. Edivaldo, tem 10 a 15 minutos, só para dar uma visão geral dos principais pontos. O contexto que ela está inserida hoje, não existe uma resolução normativa sobre o assunto, a gente tem diversas leis e decretos, tem a Lei 8987, de serviços públicos, que estabelece que as garantias só podem ser dadas, os direitos emergentes só podem ser dadas em garantia, se não comprometer a operacionalização, a continuidade dos serviços de energia elétrica. A 10604 se preocupa com a individualidade das concessões, que os direitos emergentes e os bens vinculados só podem ser dadas em garantia em prol do objeto da própria concessão. Temos diversos decretos sobre o assunto, e principalmente os atos e contratos de outorga, que eles estabelecem normalmente que as empresas, para qualquer operação desse tipo, têm que pedir anúncia prévia da ANEL. Então, isso leva a vários problemas. O primeiro deles é o excesso de processos. Como todas as operações têm que passar para a gente previamente, a gente recebe uma série de pedidos, gerando uma burocracia necessária para os agentes. Diversas operações de baixo risco, a gente tem que analisar previamente, que é um procedimento muito custoso. E, de outro lado, compromete nossos recursos para aprofundar a análise, e fazer uma análise mais robusta, como a gente gostaria de fazer, como a gente precisa fazer, que a sociedade pede que a gente faça hoje. Então, com base nisso, a gente fez a proposta em 2011, a AP48, que foi uma proposta de racionalizar isso, e sintetizando, a gente quer olhar menos processos, só o que importa mesmo, e olhar muito melhor. Essa é a nossa proposta. Além de consolidar todas as normas em um lugar só, facilitar o entendimento para a sociedade, da nossa tutela regulatória. Então, a gente fez audiência pública, a gente recebeu contribuições de nove empresas, e foram 36 contribuições, uma média de quatro por empresa, e o aproveitamento dela foi o seguinte, a gente teve oito contribuições aceitas integralmente, dez aceitas parcialmente, e dezoito não aceitas. Então, a gente teve um aproveitamento aqui de 50% mais ou menos das contribuições, e a gente entende que elas foram muito úteis, a norma está muito melhor agora, de acordo com a contribuição da sociedade. Bom, então, o primeiro ponto da norma importante, é a questão dos direitos emergentes. Tinha alguma certa dúvida dos agentes do que significaria isso. No entendimento da SFF, os direitos emergentes são todos os direitos decorrentes dos contratos de concessão, permissão, das autorizações. Aqui tem natureza econômica, que pode ser dada em garantia. Normalmente, o mais comum são os direitos creditórios, normalmente os recebíveis, e os direitos indenizatórios ao fim da concessão. Então, basicamente, é essa a tutela que a gente está fazendo aqui. E o foco nosso aqui foi racionalizar os processos, como eu disse antes. Então, a primeira dispensa que a gente deu do controle prévio, são para contratos essenciais. CCAR, CUSTE, CUSTE, CCT, CCD. Todos esses contratos, muitas vezes, pedem garantias, e eles tinham que pedir para a gente para fazer esses contratos, para construir a garantia. Então, nem tinha muito como analisar, sempre que é tão importante, que não teria como dizer não nesse tipo de operação. Bom, uma segunda dispensa que a gente propôs foi para os Project Finance. Quando a gente licita um empreendimento novo de transmissão ou de geração, a gente, teoricamente, faz análise do investidor, do empreendedor, no momento da licitação. Então, não caberia a gente, um mês depois, falar que a gente não vai aprovar que ele deu os direitos emergentes para construir o projeto. Então, a gente entende que não teria por que a gente olhar antes, até porque o projeto, normalmente, financiado pelo VNDES, tem um monte de parceiros envolvidos também, que minimiza muito o risco, e não tem também nada feito, não tem como se preocupar com a operacionalização, a continuidade de algo que não existe ainda. Então, tem vários argumentos para essa dispensa. O próximo é o produtor independente e autoprodutor, também que é uma dispensa que a gente já aplica hoje, com base no nosso entendimento, no Decreto 2003 de 1996, porque, como eles não têm equilíbrio com o nome financeiro, o livre risco, a gente não precisa se preocupar tanto com os direitos emergentes da concessão, com esses direitos creditórios, com os recebíveis. E, por fim, aqui está a maior novidade da resolução, que é a dispensa para captações de baixo risco. A gente quer dar maior liberdade para as empresas fazerem os negócios dela do dia a dia, que não tem um risco regulatório alto no nosso sistema. Então, como a gente entende baixo risco? Qual foi a metodologia que a gente criou? A gente criou duas perguntas, basicamente, que estão na norma, que refletem qual o risco da operação para o nosso regulatório. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, a geração de caixa da empresa é suficiente para investir e administrar a sua dívida? Nesse caso, a gente entende que a empresa é sustentável. Então, se ela tiver um índice muito bom aqui, é um bom indicador que ela não precisaria pedir para a gente fazer essa operação. E, como se traduz na fórmula, é o seguinte, a gente calcula a dívida líquida esperada da empresa, que é a dívida líquida no momento da captação, somada com a dívida pretendida por ela, naquela operação, dividida pelo EBITDA, que é a geração de caixa anual da empresa, menos o CAPEX, que é o investimento anual da empresa. E esse índice tem que ser menor que 5. E aí, aqui nós temos o Eduardo Hara, também que ele é o economista responsável por essa metodologia. Se tiver alguma dúvida mais profunda, a gente pode chamar ele aqui, porque ele é o mentor intelectual de tudo isso aqui. Então, isso aqui significa que a empresa conseguiria pagar pelo menos os juros da dívida dela, e uma boa parte do principal também, e continuar mantendo o padrão de investimentos no serviço. E a segunda pergunta que a gente faz é se a geração de caixa da empresa até o fim da concessão é suficiente para investir e administrar sua dívida. E como a gente calcula isso na fórmula? A gente usa o mesmo conceito, a dívida líquida esperada dela tem que ser menor a geração de caixa anual, menos os investimentos anuais, multiplicado pelo número de anos remanescentes da concessão. E com isso a gente vê se o caixa que ela vai gerar até o final é maior do que o endividamento até o final da concessão. Então, com base nessas duas perguntas, que a gente vai fazer com meio dessas fórmulas, a gente entende que empresas que passarem por esses dois crivos são altamente saudáveis financeiramente e tem um risco baixíssimo de qualquer ainda de implemento com o setor e com... Então, assim, nunca levaria ao cenário de execução dessas garantias. Então, esse é o raciocínio da dispensa. As empresas que não passarem nesses índices, que são conservadores, por ser uma dispensa da análise prévia, a gente tem que ter os índices conservadores, quem não passar nisso não significa que a empresa está mal. Significa apenas que ela não está tão bem ao ponto de estar dispensada. Então, ela vem para análise. E a nossa análise agora vai ter um maior rigor, como eu disse antes. A gente vai analisar realmente a capacidade de pagamento da empresa. E se a gente concluir que a empresa não tem a perspectiva dela de não adimplir com o contrato, que ela tem um risco de insolvência, a gente vai dizer não, você não pode captar usando esses recebíveis da concessão. Ou então, a gente pode aprovar condicionalmente. Por exemplo, condicionar a um aporte capital do acionista ou condicionar a um plano de reestrutação econômico-financeiro. Então, são instrumentos que a gente está tentando usar ao longo da gestão da empresa para induzir que ela tenha um padrão de risco menor e uma gestão mais prudente. Bom, e com base nisso, a gente fez algumas simulações pensando em como seria a aplicação dessa norma a partir do momento da entrada de vigor. Com base nos dados atuais que a gente fez para a renovação das concessões, alguns estudos, provavelmente 37% das distribuidoras estariam dispensadas das operações de captação que elas fazem normalmente. 25% pediriam para a gente e a gente provavelmente aprovaria com base nos índices atuais. E 38% são empresas que não estão sustentáveis hoje por si só e poderiam ser aprovadas nessa operação. Ou então, condicionada a algumas medidas que a gente entende necessárias para a reestruturação da gestão delas. E só para ter uma noção em representatividade da ROL, essas distribuidoras, fica parecido os dados. Fica 28% da ROL de todas as distribuidoras, 28% aprovada e 44% negado. Então, para ter uma noção da aplicação da norma, a tendência é a gente reprovar mais operações agora e ser mais duro nessa análise. Bom, eu esgotei o tema aqui dos direitos emergentes. É um próximo tópico que a norma trata são dos bens vinculados à concessão. Esse é um tema antigo aqui na ANEL, é um tema bem polêmico e a gente não se pretende a discutir agora, a dar uma resposta definitiva aqui nesse momento, porque temos uma outra audiência pública da SFF também especificamente para definir quais são os bens vinculados, a questão dos bens inservíveis e tudo. Então, a gente precisava dar uma solução mais simples só para poder aplicar a norma agora. Depois, no futuro, se a gente repensar isso, aprimorar, a gente pode voltar aqui e fazer alguma alteração. Então, a gente usou a definição mais ampla possível, que está em audiência pública agora, que todos os bens que estão ligados ao objeto da concessão são vinculados. Então, inclui desde o transformador, um poste, torre, caminhão de manutenção, que são itens diretamente ligados ao serviço de energia elétrica, como também a sede da empresa, computadores de escritório, tudo o que faz parte da concessão ligada ao objeto dela. Só que aí, no tratamento das garantias, a gente fez um tratamento um pouco diferente. Os bens diretamente ligados à energia elétrica, eles são vedados a dar em garantia por conta da inalienabilidade, são claramente inalienáveis. Então, por exemplo, a gente fez a vedação sobre esses aqui. E aí, no caso, uma sede ou um computador, ou um veículo, se a empresa quiser fazer uma alienação ferrociária, alguma coisa assim, poderia pedir a prevenção da ANEL que a gente poderia analisar e aprovar esse tipo de operação. A única exceção a essa regra aqui são o Project Finance de produtores independentes e autoprodutores, que o Decreto 2003 permite que eles deem, inclusive, os bens elétricos em garantia, para construir o empreendimento, desde que antes da entrada da operação comercial da usina. Então, basicamente, o tratamento que já foi simplificado aqui, para a gente evitar qualquer risco e deixar a discussão maior dos bens vinculados para a próxima agência pública que tem o fim exclusivo disso. E, por fim, o último tópico que eu vou abordar aqui são as outras formas de garantias que também podem acabar impactando nos bens vinculados da concessão. Então, por exemplo, a fiança e aval. Quando uma empresa dá uma garantia pessoal para outra empresa, há um risco de uma contaminação de uma concessão por outra. Então, é uma operação de certo risco regulatório. Então, a gente entende que pode ser aprovada a gente tem a doença prévia da ANEL, que a gente vai analisar a capacidade de pagamento da empresa, se ela pode dar aquela aval garantia, se ela não se comprometeria financeiramente se fosse executado aquilo. E somente para novos empreendimentos de energia. Então, por exemplo, uma transmissora que dá para uma SPE ou uma geradora para uma outra SPE, poderia dar se ela estiver bem. E a gente vai analisar previamente essa operação. Esse é o entendimento que a gente já faz hoje, basicamente. Exceto duas dispensas que a gente deu por resolução autorizativa. também temos as ações, muitas vezes o empreendedor dá ações de outros empreendimentos de energia elétrica em garantia, principalmente para a Project Finance também. E nosso entendimento, só estamos formalizando o que a gente já faz hoje, que as ações podem ser dadas em garantia, desde que, no momento de eventual execução, que implique transferência de controle do societário, tem que pedir anúncia prévia no momento da execução. E até uma parte da Procuradoria que subsidia esse entendimento também. E aí a gente harmonizou com a 484, então a gente fez a mesma regra. E mesmo as empresas que precisam pedir transferência de controle pela 484, que é a resolução específica de transferência de controle, precisariam pedir no caso de eventual execução da garantia. Opa. Bom, eu passei sem querer aqui. O último tópico são as garantias flutuantes, que são garantias que comprometem o patrimônio total da empresa, inespecificamente, sem definir quais são os bens. A gente veda esse tipo de garantia porque eles poderiam, no fim, afetar os ativos vinculados. Bom, essa aqui é uma visão geral da norma, fiz bem sucinta, de acordo com o pedido do diretor relator. E caso tenha alguma dúvida, a gente está à disposição aqui. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou essa resolução, vistou, e contribuiu ao longo desse processo com dois pareceres, essencialmente, tratando contra esses limites do que devem ser exigidos, os limites mínimos, de que tipo de direitos emergentes que devem demandar a anuência prévia por parte da ANEL, e se deu nos pareceres 136 de 2009 e 1156 de 2010. Então, entende a Procuradoria que a matéria está no campo da competência da ANEL e encontra-se em condições de ser apreciada pela diretoria. A apresentação tem bem mais detalhes do que tem no meu voto, por isso não vou ler. É uma norma que muito pouco mudou, olha só, um item conceitual importante mudou em relação ao que foi colocado em audiência pública, mesmo assim, uma mudança muito pequena, que era uma relação que se exigia relação dívida líquida, EBITDA, menos investimento, antes tem que ser menor ou igual a 4, agora passou menor ou igual a 5. Daí, as mudanças foram todas de redação, nada tão importante além do que foi colocado em audiência pública. O objetivo da norma é simplificar e acho que nesse caso simplifica verdadeiramente, isso que se espera. Portanto, eu passo direto para o voto, propriamente dito, do exposto do que conta do processo 48-500-0019-51-2007-19, voto pela aprovação de resolução maturna, minuto anexo, que disciplina a Constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É o voto. Que em discussão, na verdade, simplifica o processo, mas também dando garantia de que não vai sair nada muito atravessado, então ele tem a idade do curso indicadores e tudo. Tinha na apresentação, mas eu pedi para tirar, os resultados não são surpreendentes. As empresas que você imaginar que não teria autorização para dar ativos em garantia, essas não dariam de acordo com a norma. e é que você imaginar que tem o direito de dar sem precisar pedir anel, todas têm. Então não tem nenhuma surpresa. Simplifica mesmo. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, aditui, decidido pela aprovação de resolução normativa e disciplina a construção de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.